Ele fez uma vala gigantesca em volta de toda a sua fazenda para capturar os javalis, e ninguém acreditou quando viu o resultado disso tudo. Esses javalis estavam invadindo as plantações e acabando com tudo. Nesse vídeo dá para ver a quantidade enorme de javalis e porcos do mato passando no meio das plantações. Imagine só o estrago que eles podem causar. Mas alguns fazendeiros cansados dos problemas que esses animais estão causando, resolveram gastar com uma decisão drástica. Fazer uma vala em volta de toda a plantação para que os porcos não consigam entrar. Alguns construíram buracos gigantescos onde o porco cai e não consegue sair, ou sai e volta para a mata, não entrando na lavoura. Esse fazendeiro gravou um vídeo mostrando a quantidade de porcos que já tinha caído dentro. Realmente impressionante! Claro que isso é trabalhoso e caro de se fazer em volta de toda a fazenda. Porém mais caro ainda é o prejuízo que um grande grupo de javalis pode causar entrando na propriedade. Esse aí realmente provou que as valas funcionam, afinal barram totalmente o acesso dos porcos à propriedade.